Hoje vou trazer uma notícia, sobre o jogador Alisson dos Santos. No início de fevereiro, o Santos anunciou a contratação de Alisson, e nesta terça-feira, o jogador concedeu sua primeira entrevista coletiva desde seu retorno ao clube. Ele expressou sua felicidade em voltar a jogar após sofrer uma grave lesão no joelho e se comprometeu a se esforçar ao máximo para ajudar o time a superar a má fase. Alisson, de 29 anos, se recuperou recentemente de uma lesão no joelho que sofreu em março de 2022, quando jogava pelo Al-Azim, da Arábia Saudita. Na época, ele estava programado para voltar ao Santos, mas a negociação foi interrompida devido à lesão. Alisson agradeceu ao Santos por abrir as portas para ele se tratar no clube e aos médicos por desempenharem um papel importante em sua recuperação. Ele também explicou que teve que rescindir o contrato com o Al-Azim e que a situação está sendo resolvida. Apesar disso, ele se sente mais forte agora e vê suas lesões como uma fonte de orgulho, pois elas o fortaleceram. O volante assinou o contrato com o Santos até o final de 2023, com opção de renovação por mais um ano. Embora esteja fora do Campeonato Paulista, Alisson está ansioso para restrear pelo Peixe em abril, quando começa a Sul-Americana, e se sente confiante e totalmente recuperado.